Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aí trazendo o vídeo de como jogar de Kennen AP Mid. Bom, mas você postou aí um vídeo rapidinho aí com melhores momentos de Kennen Mid. Pois é, eu como vocês sabem eu estou um pouco muito sem tempo para jogar e gravar aquela coisa toda e eu não gosto de trazer campeão que eu não treine, que eu não saiba jogar ou que eu não tenha mecânica nenhuma com ele. Então o que eu resolvi fazer? Como eu estou tendo pouco tempo de treino, então eu vou trazer um spoiler, vamos assim dizer, um do treino, os melhores momentos de alguma partida que fique bacana e aí depois eu trago um como jogar. Eu espero que vocês gostem e vamos ver para o nosso Kennen. Bom, o Kennen aqui não aparece no Mid, na verdade quase ninguém joga de Kennen, eu na verdade acho que nem enfrentei Kennen no Mid. Teve uma época que ele estava sendo usado no top e algumas vezes no suporte com o Kalista. Porém a função oficial do Kennen é Mid, tá? E o legal do Kennen é que ele tem um burst muito bacana, tem um escape, tem stun, porém ele tem o mesmo problema que a N tem e justamente eu estou enfrentando uma N. Precisa do seu flash para poder ter aquela iniciação bacana. Então por isso eu uso aí o talento para reduzir 15% do tempo das espeltas, correto? E, pô, Dica, mas você está começando de lâmina de dora. Sim, porque Kennen não usa, não usa mana. Então a gente vai começar de lâmina de dora porque ajuda aí você a farmar, é até o item recomendado dele, para quem não sabe, ok? Vamos lá, então vamos só, de boa, vamos só farmando. Tem que ficar esperto aí com a tia N, principalmente na hora que ela tiver com esses 4 stackzinhos dela, né? Porque senão vai ser stunado, aquela porcaria toda. Bom, Kennen, na verdade o Kennen brilha mesmo na hora das teamfights, na hora que junta a galera, na hora que junta a galera toda, aí que o Kennen brilha. Essa é a verdade. Bom, vou pegar aqui a skillzinha de correr dele, que é o escape. Não gastem o escape do Kennen à toa. Por que eu estou falando não gastem ele à toa? Porque é a sua única forma de escapar mesmo. Ui, rei ainda. Droga. É a sua única fonte de escape. Então você só vai usar ele para farmar, para dar aquele clean wave na hora que você tiver certeza que ninguém vai te pegar. Ninguém vai... Ô, meu Deus. Ninguém vai te gancar ou coisa do tipo. Então nunca usa o nó que você tiver na lane, certo? Eu estou bem recuadão, bem tranquilo. Os itens para o Kennen. Os itens para o Kennen... Eu errei. Depende um pouco contra quem você está jogando. Puta, perdi o canhão. Depende um pouco contra quem você está jogando. Por exemplo, eu estou contra a N. Kennen, provavelmente eu vou fazer Relay. Relay é um item fantástico para o Kennen. É item core. Fica muito bom. Se eu estiver perdendo muito o feio dela, se ela estiver ganhando aí, estourado e tal, eu vou ter que fazer um Cetra Bissal para diminuir o burst da danadinha. Se você estiver contra um AD, contra um Yasuo, contra um campeão... Toma um danozinho aí. Vai só para você ficar esperto. Se estiver contra um AD, você pode começar com o Zonya. Na verdade, praticamente esses três itens são itens core para o Kennen, tá bom? Olha, olha, olha a minha MF. Não, perdi não, perdi. Boa. Eu sofro um pouco para poder farmar com o Kennen. Não sei se tem algum defeito meu, mas... Opa, passou um Xin Zhao aqui. Eu não peguei. 19 a 20. Tá, perdendo por um só, tá bom. É uma N. É... Momento importante de burst do Kennen. Você precisa ir pelo menos um item de AP para você poder boostar o cara. Do jeito que está aqui, a gente não consegue boostar se ele estiver de vida cheia. Você precisa ir de um item para você poder ter um bom burst. Ô tio, eu estou na torre aqui, tio. 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 Não, pode pegar, não desumona não, mano. Pode ficar para tu. Tô indo, tô indo. Vai, vai, começa. Vai, tio. Ih, o cara parou. O cara parou lá atrás, meu? Não entendi, não. Toma aí um daninho só para você ficar esperto, tia. Só para você ver. Por que eu fui para cima dela? Porque eu vi que ela estava sem stun, tá bom? Ela ia ter que soltar todas as skills para poder ter o stun dela. Hum, na verdade, a ideia era pegar ela mesmo, mas tá bom. E é muito importante você não gastar o seu flash tentando escapar de gank. Então, eu não costumo avançar a rota com o Kenny. Vamos lá. Eu gosto de botar a incubação desnecessariamente grande, pelo menos. Caramba, errei literalmente dizendo. Agora é o momento perigoso da Amy. Ela gastou o pote dela. Ah, perdi todos os farms. Meu mouse está meio ruim, eu preciso trocar o mouse urgentemente. Vamos ficar de boa. Não vou nem... É, perdi farm porque eu fui lá. O tiozinho... Vai ficar parado aí, tia? Se eu te pokear muito, eu vou para cima, hein? Mesmo sem item de AP. Ah, meu jungle está vindo aqui. Ih, verdade. Não sei se de falar. Isso aqui é minha conta. Ai, 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 ai. Olha lá, ela vai gastar tudo. Não vai conseguir fazer nada. Enquanto isso... Ah, eu não acredito que eu errei. Sai, tio. Caramba. Pegou o dano, mas a bichinha ainda conseguiu escapar. Bom, importante que deu bom. Agora a gente pode usar o Cleo Wave nosso para poder dar uma limpada. Eu não vou perder essa carroça de jeito nenhum. Vou lançar só isso aqui. E vamos embora. Tchau. Pingaqui. Bom, o que eu fiz? Ela gastou tudo e não matou. Então, ela estava com a vida baixa e eu fui para cima. Não é o ideal. Eu só fiz isso porque ela deu mole ali. Ela deu... Deu acho que um branco nela e... Eu fui para cima porque eu sabia que eu conseguia matar. Eu não esperava aquele flash dela não. Mas... Eu sabia que dava para matar. O certo é agora que você tem um bastão necessariamente grande. Que aí você já tem um pouco mais de AP. Aí você já consegue ter um burst maior. Ela gastou flash e ignite. Eu ainda tenho o ignite. Ah, errei. Ela foi pegar o blue. Foi, não foi. Foi que ia. Foi que ia, não foi. Na hora que a gente fechar esse relay, nós vamos estar com um dano mega grande. Vou tomar uma ward. E os jungles devem começar a aparecer aqui. E aí eu começo a focar no W. Na verdade, aí eu começo a alternar entre W e E. Ela está com o stun dela. Uma coisa importante que eu vejo que eu estou errando muito. Tem que esperar voltar os tempos de recarga. Opa. Caramba, não pegou. Tenho certeza que ia pegar. Ela está com medo de vir. Opa, tia. O alcance dela é mais longo que o nosso, logicamente. O auto-ataque dela. Ou errei? Ai, tomei tudo. Coloquei mais para poder parar, cara. Não coloquei a pote no lugar certo, velho. Que horror. Credo, TK. Credo que eu errei. Caramba, o negócio não está indo aqui, não. É daí, tio Vole. É daí, tio Vole. Vamos fechar isso aqui e comprar mais uma pote. Eu ali dei uma mancada. Não era para ter ido para cima, não. Eita, tem um trecho aqui no mid, velho. Eu pensei que o trinta ia virar, mas acho que o trinta... Ah, o trinta para vocês agora. Por isso que ele não foi. Bom, quarenta segundos por... Olha lá. A gente gravizou, né? Eu não vou. Puta, errei. Minha... Perdi um. Deve ter descido. Minha... Perdi um. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou sem ult. Ah, flechou. Tá bom. Não vai não, tio. Vai não, vai não, vai não. Vai não, que é free. Vai, tio. Você vai dar o glue para mim ou não vai? Resolve, velho. Pinga, pinga, pinga e não vai? Vai? Ai, meu papai amado. Oh, Deus. Dois segundos para minha ult. Morre não, tio Soraka. Morreu. Ele deu o kill para ela. Oh, God. Vamos pegar um trash aqui? Passar tudo aqui, pegar um kill no trash. Já que a Anne pegou uma kill lá. Você viu que a gente consegue custar muito. Puta vida, hein? Saudades, blue. Oh, errei. Não, vai, vai, filho. Vai, filho de Deus. Tira, 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 tira. Tem jeito, né? Vai, faz, faz, faz. Continua fazendo. Oh, papai amado. Não tem jeito. O pessoal não sabe tirar do pitch. Então tá, né? Então tá, né? Meu. Meu. É meu. Não quero nem saber. Bom. É uma pena que a gente tava sem a ult ali, velho. Senão nós íamos brilhar naquela hora. Como que eu falo? É um campeão que brilha na teamfight, cara. Acredite. É o momento de brilhar dele. Como não saiu da área? Só que o W tem que estar na área certa, na distância certa pra poder pegar. O que é tomando? Que meu. Olha lá. Ó, nunca use o E. Se você não estiver sozinho. Calma, calma, calma. Relaxa. Relaxa, tios. Nossa, tá bom. Ó, aranha aqui agora. Tá todo mundo no mid. Nossa, tô perdendo no farm feio. Credo. Que feio, TK. Bom, tá dando rum, então. Mia. Vamos dar uma avançada nisso aqui. Pronto. Que galera tá brigando. Aí que passou, já era. É, não pegou. Não pegou, sai fora. Sai, 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 tos malucos. Aqui tem negro descendo pra me pegar ali, velho. Eu vou dar sua B. Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai daí. Mas eu vou dar B, vai. Galera quer se matar lá. Vou fechar meu Relay. Que Relay é uma coisa importantíssima para nós. Agora vocês vão ver como que fica gostoso. Ó o Yasu descendo. Ai, Soraka tá morto. É, a gente tenta, né? Mas, enfim. Olha, eu acho que jogando de Kenny, eu não perdi nenhuma... Não, eu perdi jogo, mas não perdi nenhuma... Rota ainda, nenhuma... Ó, vocês viram que eu fiz isso. Total segurança. Agora eu tô sem Ward. Uma coisa importante, gente. Nunca avance sem Ward. Pelo amor de Deus. Aí, agora tamo... Nós temos 15 segundos pro nosso Flash. Agora nós vamos esperar ela gastar. E aí a gente pode daí e postar ela. Tá todo mundo no mid, né? Tem que tá todo mundo aqui no mid. Pegou! Ó o soldando, que dá. Ah, vamos lá. Legal agora que você faz zone e dá redução de tempo de... Dá... Redução de tempo de recarga. E isso faz muita diferença para o Kenny. Ai, papai. Você pode usar o seu W pra poder andar, poder chegar mais rápido. Tá morto, né? Tem jeito. Sai! Viu só como ele brilha? É, meu amigo. Mas eu não vou assim, não. Nossa, o cara morreu. Você tá de brincadeira comigo, né? Tchau. Então tá, né? Então tá, né? O cara, em vez de vir fechando ele aqui, o cara foi brigar com ele. Beleza. Bom. Fechar a bota. E agora nós vamos para um zone. Por que nós vamos para um zone? Ah, o Relay não dá redução de tempo de recarga. A gente precisa de redução de tempo de recarga. Então vamos começar aí para a zone. Se a N ficar mais forte, aí nós já vamos botar um, quatro. Pra captar mais farmada que eu. Torre já... Torre tá caindo. Show. Daqui a pouco eu vou lá solar meu Blue. O Blue agora é um mini rabadão. É importante deixar para o Mid. Para quem use AP. Não, tia. Para que isso? Para que, amigo? Meu mal está falhando. Então, tá, né? Toma cuidado com o stun dela. Foi-se. Ai, 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 ai. Olha lá. As habilidades. Olha o tempo de recarga. Quando a gente fechar esses zones, já vai dar uma boa ajudada aí no tempo de recarga. Vou tomar... Ai, um trash. E de cara com o trash. Ui. Não pegou. Saiam. 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 Olha como vai. Olha como vai. Olha como vai. Olha como vai. Caninzão. Olha como esse Canin vai. Vai como? Vai puto. O que foi, tia? Você quer? Farmar, é? Tá. Deixa eu ver se ela vai fechar a zona. Dá. Fechar a zona. Tudo que vocês precisam fazer é esperar o tempo certo. Esperar as habilidades suas voltarem, tá? É importante você ter suas habilidades de volta. Vou lá buscar meu blue. Já que o tio Trynda não dá blue pra nós, então, né? Busca ele. Cuidado. Cuidado. Sai daí. Cuidado. Dá uma espunadinha nele. A gente faz de boa. Tranquilo o blue. Dá mais uma puxadinha. Então, né? A gente avisa. Mas... Nem sempre resolve. Nossa, quanto nego. Sai. Então tá, né? Pena que eu tava sem flash. Flash voltou agora. Que pena. Pena que o flash voltou agora. Senão eu tinha pego todo mundo ali. Tudo juntinho. Isso é tão bonito. Isso é tão lindo de se ver. Na hora que você vê aquele grupinho ali. Tudo juntinho. Olha. É aquela hora que você fala. Meu. Vai. Brilha. Brilha, estrelinha. Caramba. Os caras estão pegando tudo, mano. Bom, agora com o Zonya. Estão vinte e santo tempo de recarga. Vamos dar uma roubada na selva. Vem cá, tio. Não quer brincar comigo? Vixe, tá com todo mundo ali. Tá bom, vai. Tchau. Ela flechou. Ela flechou do Zonya. Opa. Ó, louco. Foi isso. Ó só, ó só. Opa. Hoje não. Volta amanhã. Hoje não. Os caras vieram. Nervoso por cima de mim, velho. Show. Zonya fechado. Agora nós vamos pro... Ah, os caras se rendeu, velho. Sacanagem. Bom, espero que tenham gostado aí do Kenem Mid. Cara, é muito show jogar. É muito divertido jogar de Kenem Mid. Eu realmente até agora, acho que eu não perdi a lane pra ninguém jogando de Kenem Mid. Muito top. Muito foda. Nas teamfights, meu, você brilha, cara. Você junta todo mundo, filho. Você estuda geral. Vitória pra sua equipe, cara. Não tem como não... Você só precisa prestar atenção nos tempos de recarga e nunca ir pra cima igual um louco. Beleza? Então, valeu. Até o próximo. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E veja lá aí o que você achou dessa partida de Kenem. Fui!